Esse vídeo acompanha o ponto 4.2, ou seja, a segunda sessão do ponto 4, do nosso tema 2, aprofundamento, do nosso curso de sintaxe do português, adaptado para uma situação remota e distante. Bom, só para a gente se localizar, até aqui a gente só explorou essa primeira sessão do nosso ponto 4, a primeira sessão chamada oração, definição de trabalho. Eu escolhi essa definição que está aí no quadradinho azul, entre tantas que temos na nossa bibliografia listada nesse comecinho do ponto, e no material gravado anterior a esse, foi só isso que a gente fez, a gente só explorou aqui essa definição e as questões conceituais que ela nos traz. Agora é que nós vamos para a segunda sessão, tá bem? Essa definição de oração como a projeção sintática das propriedades de subcategorização do verbo, ou seja, como a projeção da estrutura argumental desse verbo, nós exploramos um pouquinho o conceito de estrutura argumental que tinha ficado, vamos dizer, um pouquinho aberto nos nossos outros vídeos. A questão agora foi explorar uma segunda parte dessa definição, a projeção da estrutura argumental. Essa questão da projeção, nós deixamos como uma dúvida ali, com a carinha triste, no final do nosso material anterior. É isso que nós vamos dedicar um pouquinho de tempo agora, então. Para explorar essa questão do conceito de projeção, que é muito importante para nós, nós vamos começar por essa página 34, né, no nosso material de trabalho, que é só ela que esse material gravado aqui vai remeter agora, tá bom? É esse ponto 4, ponto 2, onde eu começo, né, a explorar um pouquinho a questão da projeção sintática e, como consequência, como vocês vão ver, a questão das relações gramaticais. Então, isso aqui é o ponto em que nós estamos e é tudo que está nessa página 34 que eu vou explorar nessa gravação agora. Para começar a explorar a questão da projeção sintática e, consequentemente, a questão das relações gramaticais, esse nosso ponto 4, ponto 2, começa com um pequeno resumo que eu vou ler aqui e, em seguida, explorar com vocês. Onde diz assim, no domínio sintático da predicação, a oração, as propriedades semânticas da predicação se realizam estruturalmente, de modo que as relações entre argumentos e predicadores se organizam formando um relevo no qual diferentes constituintes apresentam diferentes proeminências. Essa é uma das razões pelas quais falamos em projeção das propriedades semânticas na sintaxe. Eu quero só chamar a atenção que essa questão do relevo, que é a palavra que eu estou usando como um sinônimo aproximado aqui dessa questão de proeminência sintática ou projeção, tem tudo a ver com o que a gente conversou lá no nosso tema introdutório com relação à hierarquia dos constituintes. Quando eu retomei essa indicação aqui importante, breve, porém importante, do livro de 2006 do Perini, quando ele diz Uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos. Ela é, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. Veja, vamos ver se a gente consegue, a partir daqui, compreender um pouco mais essa questão da hierarquia. Vamos aqui entender que ela nos indica que na aparente sequência de elementos que compõem uma sequência gramatical, alguns constituintes são mais proeminentes que outros. Para voltar à minha metáfora do relevo, alguns constituintes aparecem mais elevados, com maior relevo, vamos dizer assim, com uma maior saliência do que outros. E a gente poderia até dizer, e eu vou dizer isso mais para frente, que essa saliência que marca alguns dos constituintes na aparente sequência linear de elementos é uma saliência, inclusive, do ponto de vista cognitivo. No momento, eu só queria fazer esse breve parênteses para retomar essa noção de hierarquia de constituintes, para vocês verem que, na verdade, é ainda disso que a gente está tratando. Mas dentro desse domínio maior e último da sintaxe, na nossa perspectiva teórica, que é a oração. Fechando aqui o parênteses. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que as relações entre os argumentos e os predicadores na oração formam um relevo no qual os diferentes constituintes apresentam diferentes proeminências. E essa é uma das razões pelas quais a gente fala em projeção das propriedades semânticas na sintaxe. Muito melhor dito nas palavras do Ataliba de Castilho, na gramática dele de 2010, em particular nessa citação que eu destaco aí no quadradinho azul, quando ele diz assim. Se nos fixarmos no sistema da gramática focalizando a sintaxe, veremos que as propriedades semânticas da predicação têm por correlato a estrutura argumental da sentença. Projetando argumentos, a predicação cria a sentença e os sintagmas. Essa é uma colocação particularmente feliz na gramática do Ataliba de Castilho. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que essa primeira parte da proposição aqui dele reflete de modo muito próximo a definição de oração que nós tomamos como definição de trabalho, que justamente era uma definição de Charlotte Galvez citada aqui pelo Castilho nesse livro. Veja, a gente está trabalhando com a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador. Vejam o que ele está dizendo aqui. Se nos fixarmos no sistema da gramática focalizando a sintaxe, veremos que as propriedades semânticas da predicação têm por correlato a estrutura argumental da sentença. Ora, é muito próximo. Ter por correlato a estrutura argumental da sentença é uma forma diferente, mas muito próxima, de dizer que a oração é a projeção dessa estrutura argumental. Mas eu gosto muito dessa maneira como o Ataliba coloca em seguida, projetando argumentos, a predicação cria a sentença e os sintagmas. Porque é uma forma especialmente dinâmica e que nos mostra que na realidade, aquilo que eu venho insistindo, a gente está trabalhando em sintaxe no plano das relações entre os termos da sentença. Então, os termos e os constituintes que se envolvem entre si, vamos dizer assim, formando a oração, eles não têm um estatuto, vamos dizer assim, conceitual, uma classificação, se vocês quiserem, uma nomenclatura que faça sentido prévio. Os constituintes sintáticos recebem, da nossa parte, da parte do nosso olhar teórico, recebem nomenclatura, são conceituados, a gente pode dizer assim, naquele seu movimento de formar a oração. Na verdade, de formarem-se e de formarem juntos o domínio sintático, que é a oração. É assim um pouco que eu começo a entender essa proposta do Ataliba, projetando argumentos, a predicação cria a sentença e os sintagmas. Vamos ver um pouquinho mais disso, com alguma especificidade um pouco maior. Vamos resumir, então, essa confluência que eu percebo entre a definição de oração de Charlotte Galvez, com a qual a gente começou aqui esse ponto todo sobre a oração, e essa proposta que eu acabei de ler do Ataliba de Castilho, da criação dos constituintes sintáticos. Em resumo, o que a gente pode entender é o que está dito aqui nesse slide. Assim, a projeção sintática da estrutura argumental, como disse Galvez, envolve a criação, como disse Castilho, dos constituintes sintáticos sobre diferentes formas. E essas marcas formais correspondem aos diferentes papéis de cada argumento em cada construção. Em outros termos, os constituintes argumentais realizam-se sintaticamente sobre diferentes formas, de acordo com a relação que tem uns com os outros e com o seu predicador. É isso aqui que a gente precisa entender, e que eu sei que não está nem um pouco claro, mas é o que eu pretendo explicar nos slides que seguem agora, com exemplos, porque eu acho que fica mais interessante e talvez eu consiga esclarecer um pouquinho melhor. Isso aqui é um resumo de como eu entendo a projeção tal como colocada por esses autores. Então, o importante de guardar desse meu pequeno resumo aqui é que quando a gente está falando nas teorias gramaticais em projeção sintática da escultura argumental, num primeiro momento, a gente está falando alguma coisa que remete à forma pela qual os sintagmas se realizam. Então, vamos tentar entender isso agora. Ora, prosseguindo aqui no mesmo resumo, essa forma pela qual o sintagma se realiza, essas formas, podem ser muitas. É o que eu estou tentando dizer aqui na sequência. Essas diferentes formas variam nas línguas. Podem, por exemplo, ser marcas morfológicas quando os constituintes em cada relação se apresentam como palavras com diferentes formas, na chamada morfologia de caso, ou marcas mais puramente sintáticas, quando os constituintes em cada relação aparecem simplesmente em diferentes posições relativas entre si. Do que eu estou falando? É isso que eu acho que eu preciso de alguns exemplos. E, para esses exemplos, vou, em primeiro lugar, falar do português. Porque, em português, podemos dizer que temos um sistema misto, combinando marcas morfológicas e marcas mais puramente sintáticas com uma posição relativa dos constituintes, ou seja, vamos dizer, a ordem, a ordem relativa entre os constituintes da oração. Vou exemplificar isso em seguida. Como exemplos aí, no grupinho 1, eu voltei ao João, que amava Tereza, e volto a uma questão aqui, sempre da ordem do óbvio, que nesses três primeiros exemplos em 1, João amava Tereza, Tereza amava Raimundo, do Raimundo amava Maria, que a gente já discutiu, em toda a sua obviedade, que a gente imediatamente interpreta, que essa predicação, então agora, só que vamos interpretar agora com palavras um pouco mais técnicas, que a predicação determinada por esse item lexical, que é o predicador aqui, amar, conjugado como amava, ou seja, a predicação que ele determina, a gente sabe disso, por conhecer esse item lexical, conforme a gente viu no nosso último material gravado, é uma propriedade desse item lexical, amar, vamos dizer assim, é a propriedade dele determinar a seguinte predicação, envolver um participante que experimenta amar, e envolver um outro participante que, vamos dizer assim, é alvo desse sentimento de amar, e é isso que a gente tem que entender, que a gente acaba interpretando aqui, em João amava Tereza, a gente entende que João é o participante que experimenta amar, e que Tereza é o participante que é alvo, vamos dizer assim, é objeto desse sentimento de amar que João experimenta, vejam que eu estou tentando falar isso sem usar palavras que devem estar passando na cabeça de todos, como João é o sujeito e Tereza é o objeto, mas é justamente, eu quero chegar a uma nova conceituação desses termos, então vamos dizer, repetindo sem usar esses termos, em João amava Tereza, está claro que quem sente amor é João, em Tereza amava Raimundo, está claro que quem sente amor é Tereza, em Raimundo amava Maria, está claro que quem sente amor é Raimundo, e quando a gente falou disso mais atrás, a gente entrou aqui num consenso, de que, vamos dizer assim, essa interpretação, no que toca, muito estritamente, vamos dizer assim, a direção, de onde transita, essa semântica determinada por esse verbo, esse predicador amar, essa interpretação de onde transita essa semântica, de quem para quem, é dada pela posição dos diferentes termos na frase, então, a gente sabe que é João que amava Tereza, porque João vem antes, esse tipo de funcionamento, é isso que eu estava referindo no slide anterior, quando eu falei em algumas línguas, a projeção da estrutura argumental se dá por uma marca formal muito frequente, que é a ordem, a maneira como eu ordeno os constituintes, corresponde a diferentes interpretações. entretanto, por que que eu não estou ficando só nesse ponto? Também me referi no slide anterior a um outro tipo de sistema, no qual, essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo campo de interpretação, ou seja, aquela semântica de onde que transita a predicação, determinada pelo verbo predicador, pode também ser realizada, vamos dizer assim, formalmente, não tanto por conta da posição relativa entre os sintagmas, mas sim por conta de marcas na forma dos próprios sintagmas. Em português, a gente só consegue ver isso, e de forma não tão clara, mas incipientemente a gente consegue ver isso no nosso sistema pronominal. Então, é isso que esse segundo grupo de sentenças está aí tentando ilustrar, eu vou explorar melhor depois. Em eu amava Tereza, você pode dizer que a ordem está determinando a nossa interpretação da direção, vamos dizer assim, de predicação, na direção de onde transita a semântica de amar, que é eu experimento amar e Tereza é objeto de amar, mas se eu falar Tereza amava-me também, não sei se é muito natural essa sentença, talvez seja mais natural Tereza me amava também, em português brasileiro, mas não importa, nos dois casos Tereza vem antes de me, mas ninguém interpretará. Tereza amava-me também, e nem Tereza me amava também, de nenhuma forma diferente, a não ser com o trânsito da experiência de amar, vindo de Tereza para mim. Isso também poderia ser atribuído à posição de Tereza anterior ao verbo. Mas quando a gente vê a última sentença, me amava também a Tereza. Vamos dizer que nessa entonação que eu li, ela é aceitável, né? Me amava também a Tereza. Ninguém vai interpretar que me é quem amava e Tereza é objeto de amor. É tão difícil de interpretar isso que eu nem consigo dar o exemplo, mas o que eu quero argumentar com esse último itemzinho, me amava também a Tereza. Ou mesmo Tereza me amava também, é que em certas construções de língua portuguesa, existe alguma coisa que nos, que é correlata à interpretação da estrutura argumental, que vai além da ordem, que é a própria forma de certos sintagmas. Então, o que eu estou querendo indicar aqui é o óbvio, que eu é uma coisa e me é outra, certo? Ou seja, eu é uma forma do pronome que tem um correlato na sua participação na oração. E me é uma forma de um pronome que tem um outro correlato na sua participação na estrutura de oração. Então, é um pouco isso que eu quero dizer com, em português a gente pode dizer que a gente tem um sistema misto, onde quando a gente está lidando ou expressando as relações com pronomes, a gente tem uma mistura, vamos dizer assim, de marcas no próprio sintagma pronominal e outras questões relativas ao modo como esses sintagmas se ordenam na frase. Quando a gente está falando de sintagmas nominais, como João, Tereza, Raimundo, Maria, no primeiro grupo de exemplos, nós não temos nenhuma marca além da ordem. É isso que esses dois grupos estão tentando explicitar. Mas, como o sistema pronominal é uma parte muito específica e que envolve questões extremamente interessantes que a gente vai remeter depois, a gente pode dizer o que está aí embaixo, que é que, colocando à parte a questão do sistema pronominal, ou seja, nas diferenças, do sistema pronominal no português, nas diferenças estabelecidas entre formas como eu e me, ou tu e te, e etc., como a gente vai ver mais para frente, é adequado dizer que, em português, a ordem linear dos constituintes é a principal marca formal correspondente às diferentes relações entre os constituintes sintáticos na oração. Bom, e aqui tudo isso para falar uma coisa que alguém pode dizer, mas sim, mas é óbvio que João amava Tereza é João que sente amor e não Tereza. Como poderia ser diferente? E aí é importante a gente lembrar que sim, poderia ser diferente. Vamos tentar ver isso agora. Aqui a gente volta ao João amava Tereza, apenas visualizado de uma outra forma, só para destacar. Esse meu destaque gráfico aí, esse amarelão no João, é só para ilustrar. João tem uma marca de destaque. No caso do slide, é um amarelão, um quadrado amarelão, mas eu estou propondo o quê? Estou ilustrando, tentando ilustrar aqui. Na língua, em português, a marca de destaque é a posição de João com relação aos demais sintágnos da sentença, da oração. Posso propor a vocês que é a posição de João com relação à amava Tereza, e se a gente for se ater apenas aos argumentos, é a posição de João com relação à Tereza. Isso tem um correlato interpretativo, como a gente disse antes. Isso me permite compreender qual é a direção da semântica desse evento amar. Ele vem de João para Tereza. Não é isso que eu estava tentando dizer? E aí embaixo vocês têm também exemplificado um fato óbvio, que se eu troco de lugar, simplesmente só troquei Tereza e João de lugar. Trocar de lugar é muita coisa. Numa língua como português, isso mobiliza uma interpretação, se vocês quiserem, oposta. De modo que, em Tereza amava João, a interpretação é da direcionalidade, vamos dizer assim, desse sentimento, desse evento, que é um sentimento, que é amar, agora de Tereza para João. Olha, mas isso é óbvio. Estamos sempre aqui no óbvio. Como poderia ser diferente? Não consigo nem imaginar como poderia ser diferente. Mas, justamente, em seguida, nós vamos ver que sim, poderia ser diferente. Ora, há línguas, como eu disse lá atrás, nas quais as marcas formais, que são os correlatos da projeção da estrutura argumental do predicador na oração, não se resumem à posição. E, muitas vezes, são, em grande medida, independentes da posição. Uma dessas línguas que vocês conhecem, devem conhecer bem, espero que estejam todos aí bem afiados, é o latim. Aqui eu tenho dois exemplinhos, não me comprometo muito com a propriedade desses exemplos, são exemplos muito simples. O primeiro quer dizer o menino ama a menina, e o segundo quer dizer a menina ama o menino. Não usei João e Tereza, porque sabe-se lá como eu colocaria o João e a Tereza, mas vamos transformá-los em menino e menina. Numa ordem que parece para nós, em português, uma ordem simples, direta, parece que está tudo muito bem. Puer é menino, poela, menina, na primeira linha, e poela, menina, e poer, um menino, na segunda linha. E parece que está tudo funcionando igual ao português, mas vocês sabem bem que não é assim. Por quê? Embora, poer e poela estejam com a marca formal de destaque, que vale aqui no meu slide, a marca gráfica de destaque do quadrado amarelo, vocês sabem, porque conhecem muito bem o latim, que esse destaque não é dependente da ordem. Não é isso que acontece no latim? Existe aí a marca na forma do próprio, dos sintagmas, poer e poela, que estão ambos, no caso, nominativo, conforme vocês se lembram das suas aulas de latim, enquanto poelam e poerum estão com essa marca de terminação de acusativa. Depois nós vamos voltar a essa questão de nominativo e acusativo. Só quero dizer, estou aqui tentando ilustrar como que acontece esse correlato formal da estrutura argumental dos predicadores na oração em línguas que não são como o português, só para a gente tirar a obviedade do que acontece em português. Para isso eu preciso prosseguir para um próximo grupinho de exemplos, como a gente vai fazer agora. Nesse segundo slide com exemplos ainda do latim, como vocês podem ver, eu continuo tendo duas, vamos dizer assim, dois pares de sentença, um mais superior e um mais inferior no slide. Os dois de cima eu estou traduzindo de modo amplo ainda como o menino ama a menina e os dois de baixo eu estou traduzindo de modo amplo ainda como a menina ama o menino. Mas se vocês observarem bem, já viram a ordenação inversa. Ou seja, no primeiro eu tenho o menino, o verbo, a menina. e na segunda linha eu tenho a menina, o verbo e o menino. Se a gente fosse traduzir literalmente o que eu não quero, por razões óbvias, eu teria ali em cima menino ama a menina e embaixo menina ama menino, porém, não é o que eu tenho. eu tenho uma forma diferente para Puer e para Puelam e ao preservar essas formas, mesmo invertendo a ordem dos constituintes, eu preservo a interpretação da estrutura argumental. É isso que eu queria ilustrar com esses dois pares em cima e embaixo. Veja, eu não estou dizendo que Puer amat Puelam e Puelam amat Puer tem exatamente a mesma interpretação. não, tem questões aí extremamente interessantes que a gente pode discutir depois. O que eu estou querendo chamar a atenção é a estrutura argumental correlata a essas duas orações é a mesma. Ou seja, nos dois casos o evento amar, vamos dizer assim, está transitando do menino para a menina. Ou seja, e a gente sabe isso por causa das formas Puer e Puelam. Opostamente, a gente tem o segundo par, que é a menina ama o menino da mesma forma eu posso inverter os tijolinhos ali da ordem e eu continuo assegurando essa interpretação da estrutura argumental. E na verdade eu podia fazer mil brincadeirinhas e fazer outras ordens e vocês sabem muito bem porque lembrando as suas aulas de latim isso não vai afetar a interpretação da estrutura argumental. Afeta outras coisas, mas não a interpretação da estrutura argumental. E também como vocês vão lembrar bem das suas aulas de latim, o que assegura essa interpretação são essas formas diferentes que os sintagmas tomam em cada caso conforme sejam nominativos, acusativos. É a chamada morfologia de caso e a gente vai voltar a isso. Isso está aqui apenas para exemplificar um funcionamento diferente do português para a gente deixar de achar que é óbvio. E para ilustrar aquilo que eu disse lá atrás. As marcas formais que cada língua vai mobilizar nessa vamos usar as palavras do Ataliba de Castilho nesta criação da oração a partir da estrutura argumental ou variam de língua para língua. É só isso que isso aqui está tentando ilustrar. Para reforçar o que eu disse anteriormente, se a gente tentar fazer isso em português, a gente vê que não funciona tão bem. Então, João Ana Tereza, conforme a gente já discutiu, é de uma obviedade latente ali, em termos da estrutura argumental. Agora, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz lá atrás com o menino e a menina em latim, funciona? Não sei. Tereza ama João, eu tinha dito se a gente inverter não funciona. Eu consigo imaginar talvez entonações e contextos nos quais essa sequência com Tereza primeiro, depois o verbo e depois João possa ser interpretada com a mesma estrutura argumental. Mas vejam, não é uma interpretação imediata e ela precisa estar e ela precisa estar ancorada não apenas num contexto muito apropriado, como também ela precisa corresponder a uma certa intuação. Então, vou fazer aqui o que eu acharia que possibilitaria uma interpretação dessa segunda linha ali do primeiro conjunto com a estrutura argumental na qual é João que ama e Tereza que é objeto do amor. é algo assim Tereza ama João e não Pedro ou Henrique mas eu não sei nem se essa interpretação para mim ela não é muito acessível. Então, para mim, na verdade, a interpretação natural é de que Tereza ama João não é uma sequência válida, uma ordem válida se eu quero exprimir que o amor é experimentado por João e Tereza é o objeto dele. Para essa segunda interpretação eu preciso ordenar como está na primeira linha do segundo conjunto Tereza ama João como a gente já tinha visto. Então, só para a gente ver uma ilustração aqui gráficazinha também de que numa língua como o português a não ser que a gente esteja falando de sistema pronominal como a gente vai ver a seguir a ordem é primordial vamos dizer assim a ordem é a marca formal primordial na correlação entre a estrutura argumental e a oração sempre, gente com a exceção do sistema pronominal então aqui eu mudei eu mudei o sentido um pouquinho da oração tirando o João e colocando uma primeira pessoa aqui para a gente poder usar bem o exemplo do que acontece diferente no sistema pronominal e que a gente vai deixar um pouquinho de lado no momento mas está claro conforme a gente já disse antes que quando a gente está envolvido pronomes eu tenho alguma coisa a mais do que a ordem no português então eu tenho Tereza ama-me não é muito natural como eu falei é melhor em português brasileiro Tereza me ama mas só para a gente fazer a brincadeirinha olha Tereza ama-me e me ama Tereza não são vamos dizer que não são assim enunciados muito naturais mas mesmo que não sejam muito naturais eles são inequívocos quanto a estrutura argumental ou seja em Tereza ama-me e me ama Tereza não há dúvida que a direção é de Tereza para mim ou seja quem experimenta o amor é Tereza eu sou objeto do amor e opostamente no segundo conjunto eu amo Tereza Tereza no eu concordo com vocês se vocês me disserem que essa segunda ordem não é muito natural mas ela pode ser enfática por exemplo Tereza no eu não você sou eu que amo Tereza algo assim mas não importa o que eu quero dizer é você preserva a estrutura argumental por quê? porque quem está levando forma de destaque aí traduzido aqui no meu quadradinho amarelo nesse segundo conjunto isso fica muito claro é o pronome de primeira pessoa na sua forma eu que tem um correlato interpretativo muito diferente do que o pronome de primeira pessoa na sua forma me que é o usado no primeiro conjunto e que eu coloquei no quadradinho verde menorzinho para vamos dizer assim traduzir graficamente a sua diferente relação com os outros sintagmas na formação da oração tá bem? então é um pouco isso que eu quis dizer lá atrás quando eu falei em português a gente pode dizer que a gente tem um sistema misto mas a não ser que a gente esteja falando do sistema pronominal a gente pode definir a ordem como a principal marca formal da correlação entre estrutura argumental e a forma sintática final da sentença em português então fizemos esse parênteses onde eu tentei explicitar graficamente o que esses exemplos aqui estavam tentando dizer aqui no nosso no comecinho do nosso ponto 4.2 para a gente entender a oração como projeção da estrutura argumental do predicador eu sugeri que a gente precisa entender que essa projeção a gente pode compreender como uma forma de como vamos dizer assim como uma propriedade sintática que dá relevo da proeminência a alguns termos com relação aos demais e que esse relevo essa proeminência se realiza estruturalmente ou seja são na realidade marcas formais e aí eu estou introduzindo introduzir com os exemplos trabalhados anteriormente a proposta de que a própria posição na oração é uma marca formal então era isso que esse primeiro grupinho de exemplos aqui estava tentando nos indicar ora com isso nós chegamos ao segundo termo que está em jogo aqui nesse ponto 4.2 que eu chamei de projeção sintática e relações gramaticais mas o que são essas relações gramaticais ora agora que a gente falou um pouquinho sobre o que é que a teoria sintática quer nos dizer quando nos fala em projeção sintática conforme eu disse sempre ligada a essa questão da hierarquia entre constituintes e da proeminência que alguns termos tomam com relação a outros na oração agora a gente pode se aproximar do conceito de relações gramaticais aí tem um pequeno resumo que diz assim em teoria sintática chamamos as diferentes realizações de cada constituinte na frase de relações gramaticais assim dizemos por exemplo que sujeito e objeto são relações gramaticais o conceito de relação gramatical lembra o conceito de função sintática mas não corresponde a ele inteiramente a gente pode voltar a isso depois e lembra de modo ainda mais imperfeito a noção de termos de oração presente na gramática tradicional com suas nomenclaturas sujeito objeto direto objeto indireto adjunto adverbial etc e depois a gente vai ver isso mais de perto é por causa dessa lembrança longínqua entre os termos sujeito objeto na gramática mais tradicional e na teoria sintática que eu estava evitando até esse momento usar os termos sujeito objeto que como eu disse lá atrás meio que estão na nossa cabeça quando a gente está falando disso e tentar sensibilizar vocês para essa embocadura vamos dizer assim da teoria gramatical que vai tratar esses conceitos sempre como denominações de relações que os constituintes sintáticos podem tomar ou seja relações nas quais eles entram uns com os outros na constituição da oração se a gente quisesse ainda mais mais explicitamente teóricos nesse ponto a gente pode lembrar as palavras da talibra de castigo entrando em relação entre si os constituintes criam a oração para a gente ver que não é uma questão estática é uma questão dinâmica mas vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse ponto a seguir na realidade a melhor maneira da gente conversar sobre as relações gramaticais é na prática vendo alguns exemplos e como eles funcionam é a isso que se presta a sessão 3 desse ponto 4 chamada relações gramaticais e as noções de sujeito e predicado que é o que a gente vai ver a seguir no próximo material gravado então termina aqui esse acompanhamento em vídeo da segunda parte do nosso ponto 4 a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador o ponto 4 continua no próximo videozinho com a sessão 3